Olá, bom dia, bom dia, alunos da escola Alexandrino, como é que vocês estão, tudo bem? Alunos do terceiro ano, tudo tranquilo? Bom, espero que vocês estejam ótimos. E hoje nós temos uma aula de artes, tá? Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte. Vocês já sabem o que é arte? Do que nós podemos fazer arte? Bom, e do que vocês costumam fazer? Bom, nós temos inúmeros materiais que nós podemos utilizar como arte. Como, por exemplo, a areia, as plantas em casa, a madeira, o ferro, né? E também, vocês sabiam que até o nosso corpo nós utilizamos como arte? Pois é, também o nosso corpo é utilizado como meio de arte, um meio artístico. Bom, então para isso, nós vamos agora ver um pouco, aprofundar um pouquinho mais sobre o que nós fazemos a arte. Tá bom, terceiro ano? Então, vamos lá comigo. Eu vou mostrar agora uns slides das primeiras páginas dos livros de vocês de arte. Quem tiver o livro pode acompanhar comigo. Então, acompanhe. Quem não tiver, acompanhe aqui na aula, tá? Então, vamos lá acompanhando junto comigo. Então, como eu já falei, né? Quem tem o livro, acompanhe aqui comigo. E é na unidade 1, Arte Criativa. Bom, o primeiro passo é vocês observarem nessa página. Observe o que tem nela, o que vocês podem ver como arte. E o que é que esse próprio nome sugere, né? Arte Criativa. O que é que ele remete para nós? Bom, ele quer dizer que nós possamos criar, criar a vontade. Como eu já falei, existem vários tipos de materiais que nós utilizamos para criar a arte. Como a areia, o papel, a madeira, o ferro, tintas. Ou seja, nós podemos fazer arte com tudo. Com tudo que estiver a nossa volta, né? A nossa disposição. O que nos basta é apenas ser? Sermos criativos. Não é? Bom, então aí nessa página, ela vem com o seguinte. Ela vem aí com um quadro, né? Com uma roda. No centro da roda diz assim. Na arte, criar é estar atento a tudo. Ao nosso redor. Observação, memória, imaginação, escolha de linguagens, de materiais, de formas de fazer a arte acontecer. Olhem em volta que é um jeito de ouvir, ver e criar arte. Bom, então eu pergunto a vocês. Vocês observando essas ilustrações, né? Como ele botou ali, né? Histórias, diversão, processos de criação. Também a arte criativa, ela pode estar na arte brincadeira. E aí, dentro do meio da roda, ele diz assim ainda, né? Aí ele diz que temos. Cada cor dessa representa um estilo. Que nós iremos trabalhar e desenvolver durante este ano. Arte musical, né? As músicas, artes visuais, conexões, artes integradas, o teatro, a dança. E aí, eu tenho aqui algumas perguntinhas para que vocês possam estar refletindo. Olha só. Do que você mais gosta de brincar? Já que brincadeira também é arte. Pense aí. Qual é a brincadeira que vocês mais gostam? Você costuma usar a imaginação quando brinca? Reflitam. Você gosta de inventar na arte? E em que linguagem? Tipo, né? Linguagem em desenhos, pinturas, objetos, performance, teatro, dança, música. Que tipo, né? O que você inventa na arte? Bom, então aí um pouco de reflexão para que vocês possam entender do que nós estamos falando. E logo aí nessa página, na página 9, temos assim. Tem ainda, né? Nós temos linhas, formas, texturas. Tudo isso é utilizado para a arte. Criatividade, imaginação, né? A gente cria, às vezes, você imagina algo que não existe. Pintura abstrata, observação, memória, imaginação, ondas, né? Invenção. O que nós podemos inventar? Bom, então os processos de criação, ele é bem complexo, né? Bom, mas por meio, né, de formas quando a gente pensa, né, imagina, a gente pode estar experimentando, né, experimentar alguns processos de criação envolvidos, né, como no trabalho artístico, como escolher um tema, se você quer criar dentro da música, como se você ouvisse uma música e a partir dela você criasse uma coreografia. Você está criando, é uma arte criativa, né? Quais materiais vocês utilizariam? As técnicas utilizar? Quais os assuntos, né, que poderiam ser abordados dentro, né, de cada situação em que vocês estariam vivendo? Tá bom? Bom, já o ato criador, né, que é a capacidade de imaginar é uma maneira de dizer o que pensamos ou desejamos e pode acontecer a partir da interação entre o ser humano e o mundo cultural em que você vive, né, em que ambiente vocês vivem, tá bom, crianças? Então, essa necessidade de criar tem origem, né, em situações vivenciadas e nas coisas guardadas na memória pela observação, pela interpretação pessoal, como por exemplo, né, como você diz assim, você vai numa praça e lá na praça tem tem um jardim muito bonito, tem, você passa numa rua onde tem casas, prédios bem bonitos, então, ali quando você chega na sua casa, você vai estar guardado na sua memória essa beleza, você vai lembrar que tipo de flores que vocês viram, né, se era azul, se era vermelho, se era amarelo, né, qual era a cor da parede dos prédios, então, isso chama-se o que? A imaginação, a partir do momento em que você ver algo e leva dentro da sua memória, né, você passa a ter as suas lembranças daquilo que você viu, então, nós vamos trabalhar com isso, com a criatividade, com a imaginação, com a invenção, tá bom? Nesta unidade. Bom, meus amores, então, eu quero que vocês façam com, né, atividade de casa, tá bom? Vocês podem criar à vontade uma arte, façam uma arte, criem, utilizem o material que vocês tiverem, tá? Pode ser areia, pedra, grãos, tinta, inventem, criem alguma coisa, tirem uma foto, botem o seu nome e mandem para mim, tá? Então, finalizamos a nossa aula de hoje, tchau, tchau, até mais!